O Gil Cimar, ele bota qual a explicação, em 2019 a Brosta, Crosser, NK150 estavam na mesma faixa de preço, em torno de 16 mil, hoje a Crosser não se acha por menos de 22, Brosta não acha por menos de 23, a NK está a 17 mil. Gil Cimar, não existia NK150 aqui no Brasil em 2019, mas eu vou levar em consideração os preços que você citou da Brosta e da Crosser, a explicação é o mercado, alta demanda e pouca oferta, e as pessoas que pagam, que se submetem, os impostos também, é claro que os impostos estão envolvidos, mas principalmente pelo brasileiro que é um povo idiota, que aceita pagar, porque independente se o imposto aumentar, é tudo uma cadeia, se o imposto está alto, porque tem gente que vai dizer, tem uns idiotas que ficam me criticando porque eu critico o consumidor brasileiro, é um bando de idiota que quer enganar vocês, eu não estou enganando, eu estou dando a real, porque o imposto, ele é por cascata, todo mundo paga imposto, ponto final, mas o que acontece, se aumentou a moto porque o imposto aumentou, e as pessoas não comprarem, as montadoras não vão ter outra opção do que pressionar o governo a baixar o imposto, é isso que as montadoras de carro estão fazendo agora, mas não porque o povo é um povo unido, é um povo consciente, é porque o povo não tem dinheiro para comprar carro, as montadoras de carro estão fazendo isso agora, não é porque as pessoas são conscientes, nem pensar, brasileiro não tem consciência nenhuma, de nada, o brasileiro não tem nem consciência, da rua que ele mora, eu tenho certeza que você que está me assistindo, você anda na tua rua, pode ser rua de classe média, de classe alta, de pobre, de favelado, não importa, não importa, eu não estou colocando aqui valor, eu estou dizendo aqui para vocês entenderem de uma forma muito vulgar, tenho certeza que qualquer uma dessas classes sociais aqui vai pisar em bosta de cachorro, porque as pessoas não tem consciência de pegar a bosta do seu próprio cachorro, botar no saquinho e jogar no lixo, ou comida, que vai lá, come e joga o papel fora, gente, eu posso testemunhar, eu posso fazer um vídeo mostrando, num bairro de pobre, num bairro de rico, num bairro de classe média, eu posso ir em qualquer um desses três tipos de localizações, vai ter bosta de cachorro e vai ter sujeira, não importa, o rico faz isso, o classe média faz isso e o pobre faz isso, sabe por quê? Porque não tem consciência coletiva, as pessoas aqui no Brasil não tem consciência coletiva, as pessoas não pensam que a gente está vivendo no mesmo lugar junto, está todo mundo junto, isso aqui é um grande condomínio, sabe? Está todo mundo junto, então, pô, vou levar meu cachorro para cagar, pô, vou levar um saco e vou pegar a merda do meu cachorro e vou botar no saco, porque alguém pode pisar, porque vai sujar a minha rua, porque vai depreciar o meu bem, ninguém pensa assim, e não importa se o cara tem dinheiro, porque eu já fui em um bairro de galera, porque eu fiquei, velho, fui num, é pior, bairro de galera que tem dinheiro, é pior, porque tem mais cachorro, parece que os caras tem mais cachorro, mais dinheiro, os caras tem mais cachorro para cagar, e aí você vê um monte de merda, aí você tem que ficar saindo assim, bairro de gente rica, rica, galera podre de rica, cheio de merda no chão, tem lugar que eles botam, tem um lugar aqui perto de casa, que é uma galera que tem dinheiro, que a própria comunidade lá, eles se organizaram e botaram lá uns negócios que você puxa, tipo supermercado, que você puxa lá o saquinho da merda do cachorro, não adianta, tem merda de cachorro, tem merda de cachorro, pô, então assim, é conscientização, sabe, o brasileiro não tem conscientização, esse é o primeiro ponto, então quando você ouve alguém dizendo, ah, esse Chico Sepúlveda fica falando, dizendo que a culpa é do consumidor, é do consumidor, porque as pessoas não tem consciência coletiva, as pessoas não entendem, velho, não vou fazer isso, eu não vou comprar, meu dinheiro não é capim, eu sou comedor de capim, mas eu não vou, meu dinheiro não é capim, então eu não vou pagar por isso, e aí o outro pensa, é, eu não vou pagar não, por quê? Eu não vou pagar porque isso vai inflacionar, então as pessoas não tem essa consciência, o povo tá lá, ó, cromossomicamente trouxa, que vem desde o tataravô e até essa geração estúpida, que vai sair correndo pra comprar, porque alguém disse que vai aumentar o preço, o povo sai correndo pra comprar. Exemplo, quando teve a pandemia, quando o início lá da pandemia, alguém viu num jornal, que lá nos Estados Unidos tava acabando o rolo de papel higiênico no mercado, porque os americanos, gente, o norte-americano é um dos povos mais estúpidos do mundo, tá, é um dos povos mais loucos do mundo, a galera é muito louca, eles são muito estúpidos, não entendem de geografia, enfim, é um povo estúpido, tá, mas eles têm consciência coletiva pra muita coisa, mas pra isso, olha a estupidez, alguém viu um telejornal desse, lá no início de 2020, quando deu essa zerda toda, que lá nos Estados Unidos tava acabando o papel higiênico. O que que aconteceu aqui? Eu vi isso, eu vi no supermercado aqui perto de minha casa, acabou o papel higiênico. Aí eu pensei assim, que galera louca, meu irmão, que galera louca, eles tão copiando o comportamento dos norte-americanos, a galera vai comer papel higiênico assado, vai fazer ensopado de papel higiênico, é isso, vai limpar o fufu com papel higiênico e tal, esse desespero todo pra acabar o papel higiênico, tipo, tinha comida ainda na prateleira, mas não tinha papel higiênico. Aí eu pensei, vem cá, se a galera vai cozinhar o papel higiênico pra comer, eu não entendi porra nenhuma. Enfim, é isso, as pessoas são estúpidas, o movimento de manada é cego, é louco, é involuntário, a galera é louca, eu tô dando exemplos, fatos. E aí o que que acontece? É por isso, entendeu, Jusimar? Por isso, a galera é louca, insana, movimento de gado, comedor de capim. E aí depois vem a questão dos impostos, burocracia do Brasil, é um país fechado, mercado estritamente fechado, é um mercado protecionista pras empresas que estão aqui, então tudo se fecha. Não existe possibilidade de empresas virem pra cá com benefícios, com facilidade, porque só quem está aqui que se sujeita a essa burocracia, a essa alta de impostos e que tá afim de gastar muito dinheiro, enterrar e queimar dinheiro no Brasil é que tá beneficiado. E quem tá na janela é a Ronda e a Marra, quem tá sentado lá na janela porque beberam água limpa lá no início. E a burocracia, quer dizer, impostos com burocracia, com protecionismo e tudo mais. E por último, e o mais importante, o estúpido do consumidor brasileiro é que fazem os preços explodirem. É isso, cara. E eu vou continuar insistindo aqui. Os ufanistas que dizem que não, esse cara fica esculhambando os inscritos, fica esculhambando os consumidores, eu tô dando exemplo. Então se vocês querem ficar se enganando, ouvindo esses idiotas, fiquem à vontade. Mas eu já comprovei, eu já vi várias vezes, o preço de um CB500X sair de 26 mil pra 46 mil reais em menos de 3 anos. E é isso. Eu ouvi pessoas me falando, não, mas eu vou comprar logo porque vai aumentar o preço. E é isso. E aí uma pessoa faz, 10 fazem, 100 fazem, 1000 fazem. E o preço estoura, porque o cara não tem consciência coletiva, ele não tem consciência nem do valor do dinheiro dele. E é isso. E ainda me criticam porque eu tenho essa posição.